Lá no vento, do mal ao mar, o pão dispense, na noite, a porta, em corócula, no céu, o seu elemento, o povo do rei, o que é o pescador, neste abraço, dia, neste ar, será o ato, dia, o que é o pescador, será o ato, dia, o que é o pescador, será o ato, dia, o que é o pescador, no mar, o que importa, a ser, o que é o pescador, o seu rumo, o apresenta, o som, eu era o ente, o barco de pesca, o morro conquistando o seu pão. Nota de falecimento Faleceu, nesta manhã, Antônio Bacos da Cruz, mais conhecido como Antônio de Gastão. A família constecnada, convida todos para o seu sepultamento, assim que realizar às 17 horas, no cemitério Santa Isabel. O féretro, sairá do convento Nossa Senhora dos Anjos, onde está sendo velado, e seguirá em cortejo, até o cemitério. O período de morro, o nome do Céu, o nome do Céu, o nome do Céu, mais conhece que já saiu as Três Maria, o nome do Céu, o nome do Céu. A Três Maria? É, já saiu as Três Maria Tem essa flor e tem outra... Tem essa o que é, não! É, essa o que é. Já saiu as Três Maria e Jesus Maria e eu vou curar, eu vou curar. Nota de falecimento Faleceu nesta manhã Antônio Barcos da Cruz, mais conhecido como Antônio de Gastão A família consternada convida todos para o seu sepultamento a circularizar às 17 horas no cemitério Santa Isabel O féretro sairá do convento Nossa Senhora dos Anjos, onde está sendo velado e seguirá em cortejo até o cemitério Esse homem é brasileiro que nem eu O Senhor, Dono da Casa, Jesus Maria Quer abrir seu coração Jesus Maria são três vezes Jesus Maria Em 1989, finalmente eu pude ver publicado o livro Antônio de Gastão, pescador de Cabo Frio Traga-se de um relato no qual ao narrar sua história de vida, o autor, seu Antônio, traça também a história do seu grupo e do seu meio social Com ele julguei a ter concluído o projeto O Artista Popular e o seu meio, o Cabo Frio Esse projeto me cercava também uma etapa do meu sítio profissional Essa etapa foi fortemente ampliada pela morte de seu Antônio em 8 de janeiro de 1990, 28 anos atrás Poucos meses depois da publicação desse livro No entanto, algum tempo depois comecei a julgar a obra incompleta A opção por dar as memórias de Antônio, o caráter de um relato, na primeira pessoa, por ele assinado Fez omitir a minha participação no processo de construção dessas mesmas memórias As pessoas têm que participar É o que dizia seu Antônio E eu participei com eles, com seu ouvinte, com sua assistência E nessa condição, a motivação para naquele momento revisitar o passado Nesse sentido, eu também era responsável pela obra do livro A pesquisa fez muito reflexionário na vida de Antônio Eu vestia essa história E ela também parte da minha história de vida Com o clé, precisava concluí-la Precisava tocar com-me também Como narrador E desfiar minhas memórias no caráter Quem foi Antônio pra mim? Que aprendi E aprendi Eu tinha uma história pra contar E ela é preciso contá-la Só assim acredito O ciclo estará fechado E a obra ficará completa Eu vou à lua, se Deus quiser Porque sou Jorge e Papai Noa Eu vou à lua, se Deus quiser Porque sou Jorge e Papai Noa É verso trová Minhas músicas, meus poemas, é tudo assim Eu mando bater a máquina, vou de canto Depois eu peço pra corrigir o português As palavras que muitas vezes eu estou dicionário Todos apertam as minhas mãos Porque eu tenho um professor dentro da minha consciência Eu vou à lua, se Deus quiser Eu vou à lua, com teu carão, meu carinho do mar Hoje é uma rei, mãe dos pescadores É mar e cheiro, tempero do ar Hoje é uma rei, mãe dos pescadores Eu vou ao meu pai, filhinho, cariço, na ver do canal Eu criança, no colo Meu pai foi me levando Fui aprendendo Tava nem que meu pai, que era inteligente Pescava bem Pois, mas é o principal O aparelho, a quente Ele não sabia, não Eu participei As pessoas que iam fazer quente E o que está lá em casa Eu participei Eu aprendi Um pescador E se o cara não deixa virando o mar Hoje é uma rei, mãe dos pescadores É uma rei, mãe dos pescadores É uma rei, mãe dos pescadores Será que eu não quero fazer isso? Não, não Saí da escola na terceira sede Saí porque tinha que ajudar meu pai Escrevo meu nome Uma carta Mas tem que corrigir o português Minha parte é essa Eu sou repentista trovador Eu faço músico Tiro a letra Coloco o A Na realidade Estou aqui pensando Sobre essa minha arte com as reis Pescar uma arte Pescador um artista Santos somos nós Depende de puxar para fora a verdade do homem A palavra santo É conhecimento, dignidade Amor Qualidade São Pedro era carpinteiro São Pedro era pescador Luiz da carpinteiro Eles participaram Em matéria Eram iguais a nós Desde criança A gente vivia da peça Mas a inspiração minha já era a Cristina Andar na Cristina Gravar na minha ideia As coisas da origem De Cabo Frio Da própria natureza Eu gostava de guardar as coisas do cérebro Desde o novinho Aí eu comecei a fazer Os meus bonecos Minha minha inspiração Eu fazia com aquela alegria de fazer Eu ia buscar em mim mesmo aquela arte Como hoje eu tenho Mas nessas épocas Eu não tinha valores Não tinha valor Porque Cabo Frio Não tinha valor Desde criança Quando eu e meu pai Amassávamos barco Para fazer casa de estúdio Sempre teve uma época Que a gente fazia casa de estúdio Para vender 60 mil reais Meu pai Era um homem alto Claro Forte Quebrado Quebradura de hérnia Dos dois lados Mas mesmo assim Botava madeira nas costas Para fazer casa de estúdio Era assim Primeiro a gente levantava as paredes Com madeira da Cristina Tudo marcado como se põe em pé Empalpicava, em varava Depois de em varada A gente metia o telhado de tiririca A gente apanhava nos brédios da Cristina E aí era só Embarquear a casa todinha Para fazer porta e janela A gente desmanchava aquelas caixas de sabão Eram baratas E fazia porta e janela Caixas de sabão Eram casas boas Duravam no tempo E chovia dentro Desde criança Quando eu e meu pai amassávamos barco Para fazer casa de estúdio Desde criança Já fazia os meus bonecos Eu ainda tinha um com os guardados na mata Enfim, foi a partir da mesma Que a história toda começa Qual foi o que fizeram Para selecionar Eu colhia Eu colhia os depoimentos com ele Chegava lá com o gravador Ligava o gravador Ele era muito Decidivo Então tinha dia que eu chegava Não foi gravado hoje Eu viajava Daqui pra lá E tinha esse dia Sem gravação Não queria gravar Aí eu chegava lá no início E eu ia ter um com o roteiro Eu ia ter um com o roteiro Eu ia ter um com o roteiro E eu ia ter um com o roteiro Então também era importante saber Isso não é importante Isso a menina já sabe Isso não tem importância nenhuma e ele falava o que ele queria, até que eu aprendi isso, eu falei, eu não posso querer dirigir entrevistas com ele, era chegar, sentar, ligar, mas eu ia deixar, falar, hoje eu quero falar isso assim, e ele tocava o assunto que ele queria tocar, mas isso não é importante, ele tira a cabeça dele e lida, ele tinha um roteiro, todos, todos, mas só que era um roteiro que eu tinha muita dificuldade de acompanhar qual exatamente o roteiro, aí o que eu e a mena são roteiros, não esperem encontrar nos relatos de seu Antônio a presença de sobrenomes ilustres, que marcam ruas, vias, praças, fontes da cidade, os heróis de seu Antônio são pessoas como ele, gente do povo, seu Antônio faz parte de uma tradição, registrado com o nome de seu avô, Antônio Bartos da Cruz, recebeu como reforço o de Gastão, era o Antônio, filho do pescador, Gastão, Freire, Satinha, não um Antônio qualquer, que possa ser confundido com seus homônimos, muitos outros do seu grupo, receberam esse mesmo referencial, Não, Diana, Chiquito, de Laodicea, nascer, renascer nos nomes que se repetem e com eles se perpetuar, e é interessante que aqui se introduz a questão dos atores dessas ações, enquanto os acontecimentos marcados no tempo presente, período dessas gravações, a década de 1980, eram cacheados de impessoalidades, do tipo, hoje são eles a que mandam aí, eles, os homens, a gente que não é daqui, que não participa, os acontecimentos nacados no tempo passado, não, tinham uma referência clara aos seus atores, Quem mais pescou o badejo no canal foi o falecido pé, quietinho com seus cigarrinhos de um barco, Dona Maria Miúda, quando teve um surto de bexiga lá em Cabo Frio, Dona Maria Miúda era quem cuidava dos bexigueros, fizeram um isolamento lá no forte São Mateus, até para enterrar, tinha que enterrar separado, Ela saia todo dia de manhã, em abruma enseada, na beira do mar, para poder pescar para eles, O povo colocou o nome dessa enseada, de Buraco de Maria Miúda, Santiago e Guitinho, negros jongueiros de primeira, trabalhavam na região rural, e vinham uma vez por mês, para dançar jombo, em frente ao convento, As lavadeiras, que atravessavam a ponte todo dia de manhã, Para poder lavar a roupa, para o pessoal de capacidade, gente que era dono de salino, Olívia, Notilha, Tereza, Em Cactela, Em Cactela? Em Cactela era uma petra valente, Tinha um salão para dançar jombo do outro lado da ponte, Quando o Major Terra foi para lá, para poder fechar o salão, Ela grudou o vestido com alfinete, tem uma surga no Major Terra, Não se capoeira, nenhum soldado, porque lua a mão e interpreta, A Major Terra foi lá para o Rio, ficou dois meses tentando aprender a dançar, a pular, e a lutar capoeira. Os moradores do vibe da vissinha, Tinha esse nome porque lá só tinha duas coisas, Preto e Bicho de Pé. Os primeiros moradores da vissinha, todos pretos, Antônio Inerê Sapotó, Monteiro, Imperialina, Toca, Manuel Nova Corpo, Do Banduca Sudoeste, Preto do Rádio, Tati Silva, Sorotinos, Velha Mata, Macaco Estrada, Júlia Lambebeixo, Caridade, Mãe de Zé Caridade, Tudo morando em casa de palha, estuque, tiririca, Zé Barcosa, Zé Barcosa, Companheiro de tantas brincadeiras, Zé Barcosa montou um salão todo feito de bambu, O chão era de teca batida, Quando o povo ia para lá dançar, levantava uma poeira danada, Zé Barcosa montou uma banda de pífano, Só com os pretos da vissinha, Atranjou pata e tudo, Colocou os pretos de pata, Tocando no coreto da Praça da Matriz, Pela primeira vez. Para o Sr. Antônio, Os nomes são importantes, Não devem ser esquecidos, Já estava na minha ideia esposa, De Olímpio de Calofilho, Descensivo de Calofilho, E fui adquirindo, Essa concepção, essa sabedoria, Era a própria natureza, Eu gostava de guardar as coisas, O sangue que gostou, A gente estava agregado, Desde o meu filho, Desde o meu filho, E foi adquirida, E foi adquirida, Quando o senhor também foi adquirido, A gente estava agregada, E foi adquirida,